Vamos lá, vamos lá. Introdução. Desde 2013, o Brasil vivencia mobilizações de rua massivas, com pautas ligadas à direita do espectro político. Essa movimentação foi de encontro com um fenômeno que era observado desde o fim da ditadura, em que o legislativo... Faltou uma vírgula aqui, irmão. Em que, no legislativo, os políticos se diziam mais à esquerda do que suas atitudes no parlamento eram de fato. Nossa senhora. Doeu a minha cabeça essa linha, doeu a minha cabeça. Doeu a minha cabeça. Bom, foda-se, foda-se, vamos pra minha parte. Loen. Cara, pera. Você tá me zoando? Que aparece Loen 64 vezes nesse arquivo. Não, pera, não, 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 não. Tá errado, não é possível. Não, não, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Metodologia e dados. Nossa. Não, 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 não. Você tá me tirando. Que é essa foto. Que é claramente uma reunião. Do clube dos rapazes. São os rapazes tomando um negocinho, tomando um leitinho. Por que que não tá bebendo? Porque tá em bilking, tá em cutting. O cara não conseguiu sequer cortar a foto direito, velho. Sequer cortar a foto direito. Ele não sabe, tipo, tirar um print em tela cheia. Aparece o player do YouTube. Cara, que TCC. Que TCC. Que talento. Que talento. Que talento. Que talento. Cara, eu não consigo entender. Pera aí, tentar achar alguma coisa aqui. Vamos lá. Entre os vários memes utilizados pelo grupo, um que descreve bem a prática desses perfis é o chamado MDT. O Movimento da Direita Travequeira. Esse movimento foi descrito, entre outros lugares, em episódios do podcast Ninguém Se Importa Podcast. Em que Loen, esse aqui vos fala, e Hiram, duas pessoas com destaque nas mídias sociais, fala dele. Entrevista um Carlos Bolsonaro. Os caras ficaram muito putos, né? Os caras ficaram muito putos, né? Porque o KDCP atravessou os filhos do cara. O episódio, publicado em 2019, foi removido do ar entre setembro e novembro de 2020. Sim, porque o Hiram ficou putinho e deletou todos os episódios que iam aparecer. O Movimento Brinca, com as siglas de Movimentos da Esquerda, como MST e MTST. E lança a ideia de um grupo defendido por pessoas que querem o Brasil com Deus, propriedade, arma e travesti. O termo travequeiro é uma forma, geralmente pejorativa, de se referir a pessoas que se relacionam sexualmente com mulheres trans e travestis. Tá, eu tô com a foca. Trata-se... Foco, foco. Seriedade, Leonardo. É jornal. Trata-se de uma sátira das críticas que se popularizam à imagem da tradicional família brasileira, que seria composta... Por um pai, uma mãe, filhos e uma amante, geralmente travesti. Meu Deus, mano. A realidade não dá. A realidade... A realidade não dá. Não dá. Não dá. Foco, Leonardo. Foco. Uf. Ao invés de tomar com raiva o meme que faz essa caricatura negativa da família tradicional, evidenciando a sua hipocrisia, Loen e Hiram ressignificam a própria sátira e além com humor, se apropriando dela ao invés de negativá-la. Com isso, acaba a acusação de hipocrisia, já que assume publicamente. Assim como de transfobia, já que supostamente acolhe travestis nessa nova visão de Brasil. Ou seja, ou seja... É só... É só você não sentir a dor do ataque. Quando te chamam de nazista, fascista, racista, eletricista, blá, blá, blá... Cara, você fala, porra, mano. Sou mesmo. Você tira completamente a força da pessoa que jogou a pedra em você. A pedra dói nela. Dói nela. E eles não sabem o que fazer. Eles não sabem. Eles estão tentando explicar. Os acadêmicos deles estão tentando explicar o que aconteceu, velho. Além desse uso de memes, com a criação de símbolos próprios, que se apropriam de críticas a si mesmo. É interessante observar que esse grupo utiliza táticas iguais ou semelhantes àquelas escritas dentro do repertório de confronto da alt-right estadunidense. Foi observado o uso de três práticas da alt-right em mensagens desse grupo. Doxing de figuras anônimas às quais se opõem, como, por exemplo, o nome do cara. O nome do cara que mandou a Rede Globo me derrubar. Qual que é o nome desse cara, chat? Qual que é o e-mail desse cara, do Bill Biltry? Qual que é? Qual que é? Sim. Sim. Tentou me fuder. Eu vou tentar fuder de volta. Eu vou me defender. Eu vou me defender. Eu vou me defender. Vamos lá. Luz. Com mensagens violentas que brincam com ambiguidade e do significado de memes. Eu não entendi o que é isso. E media hoaxing. Com confusão lançada à imprensa sobre as suas identidades e símbolos. Ou seja, eu não abaixo a cabeça que nem uma putinha para imprensa tradicional que é composta de viado e maconheiro que tem lado político e tudo para eles é um Brasil com mais fábricas e fábricas de homossexuais. E eu digo não a isso. Eu sou um monstro. Eu sou terrível. Nossa. Como eu queria que meu filho não desse a bunda. É por isso que eu sou um monstro. É por isso que eu sou um monstro. Entendeu? Eu queria que não comessem a bunda do meu filho, velho. Como eu sou um filha da puta, meu Deus. Meu Deus, como eu não presto. Como eu não presto. Como eu sou um ser humano ruim. Um ser humano baixo. Um monstro. Opa. Doxing e Dex landam adalado. O Doxing foi observado em mensagem do Letdex. Que usou a prática contra uma conta anônima que unionizava o Rightdex. Essa conta estava ligada a uma ideia que circula nos opositores do Dex. Que ele não é direita de verdade. Já que faz críticas ao governo Bolsonaro. Porra. Imagina, gente. Imagina, imagina. Imagina que tristeza. Que tristeza. Você. Se opor. Se opor. Ao Bolsonaro. Fala porra, doutor. Achei bad isso aí. Achei bad. Obrigado, Barba. É nóis. Valeu pelo sub, meu mano. Tamo junto. Saudades de você e da risão. Um beijo, meus amigos. Obrigado, Knights também. Nunca nos calarão. Que loucura, mano. Que loucura. Vamos ver mais Loen. Ou seja, aqui o cara botou um print. Botou um print do Dex comendo a mente de um maluquinho. Família, eu vou repetir o que eu falei uma vez sobre o Dex. Há uns três anos atrás. E vocês não ouviram. O Twitch tá até agora lá. É só se você procurar. O Dex, ele pode ter mil defeitos. Mas o Dex, ele é o Lauliet. Ele é o L do Death Note. Ele é muito esperto. E vocês querem tentar bater de frente com o L, velho. Eles querem bater de frente com o Lauliet, mano. Vocês são maluco. Vocês são maluco. Vocês são maluco. Figura 8. Twitch de leitadas falando sobre a exposição de mensagens privadas que teve com a influenciadora digital de direita, Sarah Winter. Quem mandou da Expos em mensagem achando que ia pagar de gostosa com a situação e piorando tudo com uma live com um desequilibrado? Na real, eu só tava te zoando pra não ter que dizer. Óbvio que eu não vou chamar no zap. Porque ainda não tô doido na cabeça. E quis fazer uma piadinha. Pra quem não lembra dessa história, Leitadas postou que queria o zap dela para objetivos nada republicanos. Mandou essa cantada na Sarah Winter que separou na hora. Separou na hora. Desmoronou. Desmoronou o relacionamento de Sarah Winter. Se és tão conservadora, por que não conserva o próprio casamento? Pelo amor de Deus! Vou pegar um cigarrão aqui, família. Não, os caras são malucos. Os caras são malucos. Cara, sabe por que é tudo piada aqui no Brasil? Porque a nossa direita é recheada. Recheada de divórcio. Divorciado. Recheada. De maluco. Recheado de ex puta. Recheado de ex puta, velho. A direita é o asilo de gostosa. O asilo de gostosa. Quando a mulher cansa de dar buceta em festa de esquerda, bate uns 30 anos, ela fala, Nossa! Tudo que eu queria agora era um maridinho conservador pra cuidar de mim na velhice. Agora eu sou Bolsonaro até morrer. Vocês podem ver, meu amigo. É isso. É isso. Ex-viciado, ex puta. Os caras só não estão na esquerda porque eles foram expulsos da esquerda. Sarah Winter, Zambelli. É aí sim que funciona, velho. Vocês são um asilo de puta. Ex-ator pornô. Entendeu? E esses caras apontam na minha cara e falam que você não é conservador porque você tem tatuagem. Porque você é bebe. Porque você não está. Vai tomar no teu cu seu arrombado do caralho. É por isso que eu sou conserva-loucos. Eu sou a terceira via. Eu sou a terceira via. Em um episódio do podcast Ninguém Se Importa Podcast publicado em março de 2019 e já apagado no canal oficial com presença de Loen e dos influenciadores de direita Gugu Faró e Hiram mencionado por Leitadas Faraó Fala. Não, é por mim, né, caralho? Eu não sou o Leitadas, idiota. Comenta aqui. Baianos e Cuguf... Não, sério, sério. Eu vou abrir aspas para parafrasear Gugu Faró. O influenciador... É o Wals ou não é? É o Wals ou não é, chat? Caralho. Eu estou chorando. Vamos lá. Comenta aqui. Baianos e cariocas precisam ser desfileirados. Como faziam na Revolução Leninista sendo preciso criar um muro para separar a Bahia e o Rio de Janeiro do resto do Brasil. Família, o cara não entendeu o ponto alto desse podcast. Esse foi o podcast desde que descobrimos a verdadeira função do Espírito Santo. Por que um estado tão pequeno? Entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Porque todo mundo sabe que no momento que o gene carioca e o gene baiano se unirem numa coisa só, acabou o Brasil. O Espírito Santo é a nossa Muralha Maria. É a última linha de defesa da humanidade. Por isso o nome Espírito Santo. É porque é uma missão divina. é uma missão divina. De acordo com a fala dos participantes, se enquadra em luz, brigaram a Doutora Linguiceta. Mano, eu não sei o porquê. Eu não sei a história do Doutora Linguiceta. Eu sei que o Fabio Nelas fala isso o dia inteiro e eu me mijo de dar risada. Eu queria muito que alguém me explicasse o Doutora Linguiceta, porque é muito bom isso. É muito bom isso. Difícil saber, com a graça do meme, estando justamente nessa dúvida que fica. Cara, então, vou te contar um negócio. Sabe qual que é a melhor parte de uma piada? É porque ela não é verdade. É porque... Será que eu tô brincando ou não? Todo o meu senso de humor, todo o meu senso de humor é baseado nisso. Será que é verdade? Será que é mentira? Nem eu sei mais. Porque é tanta camada de ironia que eu me olho no espelho e eu vejo um estranho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Opa, fala mais sobre mim aqui, ó. Um dos casos é descrito no podcast Loen Talks 18, que estão presentes. Loen, Leitadas, Kim Paim e o editor, voz anônima, que cuida das questões técnicas do podcast e também faz análises políticas, em que foi mencionado em Twitch do Letdex. A imagem de Loen, o publicitário de São Paulo, envolvido pelo menos desde 2014 na criação de memes de direita, foi apropriada, sendo utilizada por cujas contas donos são desconhecidos. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A foto do Loen, do Leitadas, não é mais minha. Não é mais minha. Não é mais minha. E eu gosto muito da frase envolvido na criação de memes de direita, como se eu estivesse fabricando metanfetamina. Cara, se tudo que vocês têm contra mim é me acusar de fazer meme de direita, vocês são péssimos investigadores, que eu já me envolvi em tanta coisa, em tanta patifaria. Pelo amor de Deus, se vocês soubessem o tamanho do iceberg, meus manos, mas eles são péssimos investigadores. Em especial, o Loen critica o deputado Alexandre Frota, que teria associado o Loen à conta Loen Leitadas como se fossem a mesma pessoa, expulando assim notícias faustas justamente na CPMI dedicada a combater esse fenômeno. Que bala do Loenzão. Fala, fala, fala. De verdade, vocês podem tirar tudo de mim, menos que eu plantei uma fake news dentro da CPMI da fake news, velho. Vocês não podem tirar isso do jogador. Jogador caro, jogador caro. Vocês querem brincar? Querem brincar com o pai? Vem brincar com o pai, então. Vem brincar com o pai, então. Pelo amor de Deus. cara, os malucos, os malucos foram olhar, os malucos foram olhar a quantidade de tweet que a gente fez sobre tal tema. Pelo amor de Deus, mano. Os caras foram contar tweet. Contar tweet, velho. Contar tweet, mano. O meu imposto foi pra isso. Pro cara abrir meu perfil e ficar contando tweet. Cara, nem minha mãe vê meu Twitter. Nem a minha mãe. Vou contar pra vocês uma. Teve um dia que o Leitada xingou não sei quem da OMS e apareceu no Fantástico a minha foto. Era quando o Leitada usava só o tapa-olho. E a Globo deu o zoom no celular e ficou a minha cara desse tamanho na TV da sala o meu rosto falando que tem que matar a OMS. Os bagulhos assim, entendeu? Minha mãe tava no zap. Eu tava do lado dela branco. Falei, fudeu, fudeu. Mostraram o Peter Parker. Descobrir a identidade do Homem-Aranha. Ela nem viu porque ninguém se importa com a bobajada que tão passando na televisão, velho. Ninguém se importa, mano. E o cara foi ler, esse tipo de raciocínio aqui faria com que Leitadas fosse classificado dentro da categoria uso de imagem comumente usada por membros da Outright, por exemplo, rendendo mais dois pontos para o perfil. Ou seja, eles tão fazendo uma gincana, é um game show do quanto eu sou Outright ou não. O uso do leite por Leitadas faz referência a sexo e não ao supremacismo branco. Leitadas faz referência ao esperma e a expressão humorística deixa o loente leitada. A confusão com o leite. Mano, o cara tá explicando. O cara tá explicando. Lindo. Lindo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É muito bom saber. Conclusão? Vamos ver conclusão. Vamos ver conclusão. Mano, tem gráfico, tem gráfico de pontuação do quanto a pessoa teve apoio a ações violentas ou ideias misóginas ou antifeministas. Os caras estão metendo gamificando. Eles estão gamificando o nosso Twitter. Adriano. Adriano. Vamos lá. Meu querido Adriano. No Fap Setembro. Deixa eu postar uma foto seminu aqui kkk. Isso. Mostra que você apenas é um objeto sexual e que o seu corpo é um depósito de esperma. Exprima mais a sua insegurança e falta de amor próprio através de fotos sensuais pra tentar suprir a carência e o vazio que existe em você. Que bala do Adriano. Que bala, tribo. Que bala. O homem tava acordado. O homem tava consciente. Ele conseguiu tirar daqui de dentro a lógica que existe no coração e nas bolas de um homem e colocou pra fora. Colocou pra fora. Num verbete. Quase como numa poesia. Na canção de um bardo. Um retrato da nossa realidade. Colocou. Colocou aqui. Olha, mano. O cara classificou. Sentimento expresso contra imigrantes. Visões explicitamente racistas. Crítica explícita a pautas... Cara, você jura por Deus que isso daqui, a crítica explícita a pautas progressistas é tipo um red flag, velho. Meme contendo Pepe The Frog. Pelo amor de Deus, velho. Pecado na religião dele. Sing. Pecado. Tem um monte de referência. Documentos da possibilidade das fake news. Twitters. Ih, o quê? Não tem? Não tem final? Cadê a conclusão? Não tem conclusão. Não tem. Não tem. Olha, o hino... cara, você acha que essa porra tem algum tipo de conclusão, velho? Resumo, abstrato, sumário. Seis, considerações finais. Considerações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A direita brasileira vem se deser... 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 não, pera aí, sem voz nenhuma. A direita brasileira vem se deser... deser... deserificando em ideologia e práticas, distanciando-se da unidade descrita em 2015, blá, 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 impeachment de Monsef. Essa diferenciação é natural, considerando-se uma do instrumento dos grupos que ficam por décadas apagados. Caminho sobre pesquisa da direita... Nossa, não está dizendo nada. Que esse setor não é uniforme, tem dividido em vários grupos menores, tá, beleza? De trolls, nós... mano, tipo assim, conclui nada. O que eles concluíram foi assim, o uso de práticas inovadoras, assim como a sua capacidade de mobilização e de desinformação, merece um estudo mais aprofundado específico. Me dê mais dinheiro. Me dê mais dinheiro. Me dê mais dinheiro, contribuinte. Me dê mais dinheiro. Brother, vocês não viram nada ainda. Vocês não pegaram a gente puto com vocês ainda. Porque, meu amigo, se pegar todo mundo aqui puto, não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. SBD, verão. Não sobra nada. Não sobra nada. Não... 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 Não. Não... E aí